Olá, eu me chamo Priscila Bastos, sou psicóloga e vim contar aqui um pouquinho da minha trajetória para vocês. Vou começar contando a primeira vez que eu pensei em desistir de fazer psicologia, exatamente, vou começar já com as partes difíceis. A primeira vez que eu pensei em desistir foi antes de entrar na faculdade, assim que eu me inscrevi no vestibular, isso foi meados de julho e quando a gente deu assim em outubro eu fiquei pensando, será que eu devia ter me inscrito em arquitetura, sabe? Aí eu fiquei com a cabeça bolando, bolando, enfim, fiz o vestibular, entrei na faculdade e comecei a me encantar com o universo da psicologia. Já no primeiro período eu paguei uma cadeira de desenvolvimento 1, que é quando a gente começa a acompanhar o desenvolvimento infantil. Naquela época eu já comecei a gostar muito de trabalhar com o público infantil, que foi justamente o público que eu atuei na clínica até hoje, né? Então, desde o primeiro período eu comecei a me especializar em criança, a partir do segundo período eu já comecei a fazer pesquisa, segundo, terceiro período eu comecei a fazer pesquisa, que foi que eu perdurei até o final da faculdade, certo? Então, antes de eu trabalhar com gastauterapia, que é a minha abordagem, eu decidi que eu iria trabalhar com crianças. Então, como foi que eu decidi a minha abordagem? Bom, antes disso, eu acho que eu vou contar a segunda vez que eu pensei em desistir de psicologia, porque foi no terceiro período em que eu comecei a pagar várias cadeiras, assim, bem distantes da prática da psicologia, e aí eu fiquei pensando várias vezes em desistir. A minha turma de 45 pessoas se tornaram 30, então, de fato, era um momento bem difícil de todos nós atravessarmos, né? Mas eu insisti um pouco mais, e aí no próximo período, do quarto para o quinto período, eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, e por conta disso eu tive uma greve. E aí no período da greve eu aproveitei para decidir qual seria a minha abordagem. E aí comecei a ler várias coisas. Na minha faculdade, prioritariamente se via psicanálise, psicanálise clássica, né? Não era nenhuma psicanálise mais moderna. E aí eu descobri o universo da gastroterapia e resolvi ir atrás dessas leituras. Foi quando eu achei legal a abordagem e procurei um grupo de estudos, e nesse grupo de estudos eu tanto tinha a parte teórica, como eu acompanhava a supervisão de outras pessoas que estavam atendendo, porque eu não estava atendendo ainda naquela época. Então, eu sempre brinco dizendo que eu aprendi a ser supervisora antes mesmo de saber atender, porque para mim sempre foi muito fácil fazer essa articulação com a teoria e prática, principalmente porque desde o princípio eu fiquei diante de movimentos de supervisão. Então, eu terminei a faculdade. Antes de entrar no estágio, eu fui fazer um curso, né? E aí começa uma outra dificuldade que eu tive ao longo da minha formação, que é porque na minha época não se tinha tantas coisas online. Era um pouco mais difícil de se encontrar algum curso para se fazer. E também naquela época, gastroterapia em Recife, que era onde eu morava, estava muito escassa, assim, a gente não tinha muitas possibilidades, não tinha curso, não tinha curso de formação, não tinha absolutamente nada disso. Então, eu fui atrás de fazer curso fora. Eu fiz esse grupo de estudos, mas ele não me dava nenhum título, né? E aí foi quando eu descobri, Luciana Aguiar, autora do livro Gastauterapia com Crianças Teoria e Prática, e descobri que o livro de Luciana estava esgotado, né? E aí fui atrás e tal, e aí foi quando eu soube do curso que ela tinha, que era um curso de gastauterapia com crianças, intensivo básico. Era uma semana lá no Rio de Janeiro, no Dialógico Núcleo de Gastauterapia, que foi o lugar onde eu fiz o meu primeiro curso de gastauta com crianças. E aí eu fui, eu me lembro muito, assim, da primeira sensação de ter entrado, ter investido tanto. Eu fiz pesquisa na faculdade e ganhava bolsa, eu peguei esse dinheiro da bolsa e investi no curso. E aí eu me lembro, quando eu entrei no Dialógico, que eu vi a Luciana chegar, assim, a minha expectativa que eu tinha depositado ali e o frio na barriga que aquela sensação me deu. Mas ao término de um dia de curso, eram cinco. Quando terminou o primeiro, eu já estava assim, Nossa, já valeu tudo o que eu investi. E aí eu fiz esse curso exatamente uma semana antes de eu começar meu estágio na faculdade, meu estágio na clínica, né? E aí eu atendi. E antes de terminar a faculdade, ainda no estágio, eu comecei a fazer minha formação em psicologia clínica com foco em gastauterapia. Precisava de um curso mais abrangente para poder depois fazer o meu curso de formação em psicologia clínica em gastauterapia com crianças, certo? E aí foi quando eu concluí a faculdade, comecei a minha formação no Rio de Janeiro. Então, nesse meio tempo eu tenho minha formação em psicologia clínica pela Universidade Federal de Pernambuco, a especialização em psicologia clínica com foco em gastauterapia, que a minha aconteceu em Natal, né? Então, antes de eu terminar essa, eu já comecei a formação em gastauterapia com crianças e adolescentes lá no Rio de Janeiro. Então, essa foi uma das dificuldades que eu tive de ter que me deslocar tanto. Eu ia de três em três meses para o Rio de Janeiro e todo mês para Natal e morava em Recife, onde eu estava começando a atender, né? Então, foi bem complicado esse meio tempo de viver em tantos lugares diferentes e os transportes, enfim. Mas super compensou, porque de fato foram cursos maravilhosos e que me dão uma base muito boa até hoje, assim, depois de muitos anos de prática. Quando eu me formei, eu já tinha decidido que eu ia dar uma chance para a psicologia clínica. Eu sempre falava isso, assim, eu vou dar uma chance para a psicologia clínica. Vamos ver se vai dar certo. E aí eu me dei o prazo de um ano e eu pensei, daqui a um ano eu reavalio e nessas reavaliações eu estou até hoje, né? Então, de fato, depois de um ano eu reavaliei, decidi que iria continuar, mas antes de eu receber meu primeiro cliente foi uma das épocas mais difíceis da minha profissão, porque eu sempre fui muito... eu sempre tive facilidade quando tinham coisas para eu fazer, mas quando chega no meu limite e aí eu tenho que esperar o outro, eu sempre tive muita dificuldade com isso. Então, eu tinha que esperar, eu não tinha mais o que fazer, eu já tinha divulgado, que é uma coisa que eu indico muito que pessoas que estejam começando façam, né? Assim, se divulgar. Existe o código de ética, existe, mas existem várias formas que estão dentro do código de ética, que são aceitáveis pelo código de ética e que a gente pode se divulgar. E aí eu tive que esperar o outro. Eu acho que essa foi uma das épocas mais difíceis da minha... desde a minha formação, sabe? E aí eu esperei, cogitei arranjar um emprego. No dia que eu recebi a proposta de emprego, eu recebi a ligação do meu primeiro cliente e os dois não conseguiriam coabitar na minha agenda. Então, eu resolvi optar por um cliente que eu tinha na clínica e não pelo meu emprego, que era também dentro da psicologia, mas que não tinha nada a ver com tudo aquilo que eu tinha me especializado para fazer. E aí foi quando eu comecei na psicologia clínica atendendo em Recife, né? E aí já no primeiro semestre de trabalho, alguns amigos meus da faculdade se interessaram em fazer um grupo de estudo em Gestalt. Lembra que eu falei que não era tão fácil achar lugares para se estudar em Gestalt terapia? Então, eles acharam que eu era uma pessoa capacitada para dar um grupo de estudos para eles e eu fiquei assim, tipo, eu acabei de me formar, vocês sabem que eu acabei de me formar e tal. E aí resolvi abrir o grupo com eles. E aí foi que eu descobri que além de gostar de ser psicóloga, eu também gostava muito de ser professora, que é algo que eu exerço até hoje também. Então, além de psicóloga clínica, de realizar psicoterapia e atendimento infantil, eu também dou aula, né? De vários assuntos. E aí quando a gente foi, eu fui crescendo o grupo com os meninos, fui dando outros grupos, já dei vários grupos de estudo e fui caminhando na clínica. Deu esse um ano, deu dois anos. E aí eu fui percebendo que a clínica precisava, principalmente quando eu saí da casa dos meus pais, né? A clínica precisava me dar um salário um pouco mais firme, assim, sabe? Eu estava trabalhando muito, mas não tinha uma remuneração tão legal, não sabia quanto eu ganhava, existia uma situação muito grande. Foi quando eu comecei a me dedicar também pela minha vida pessoal aos estudos de educação financeira e comecei a juntar as duas coisas, a realidade da clínica com a educação financeira e criei uma metodologia que me facilitava a diminuir a instabilidade da clínica, né? E comecei a conversar com as pessoas e eu fui entendendo que as pessoas não faziam isso. E aí eu comecei, as pessoas começaram a pedir para eu fazer uma palestra sobre isso, para conversar, para entender um pouco mais. E aí eu criei o curso de organização financeira para psicólogos clínicos, né? E apresento toda essa metodologia para quem quer adequar isso à sua prática. Hoje esse curso, ele está no formato online, né? E a pessoa assiste de onde quiser e consegue adequar a sua realidade. Mas voltando um pouco, então, eu atendi em Recife, como eu falei para você, e depois disso tudo, depois dessa trajetória toda, ano passado, aconteceram duas grandes mudanças na minha rotina. A primeira delas foi que eu me mudei de cidade e com isso eu recomecei o meu consultório do zero, sabe? Então, assim, eu não consegui levar nenhum cliente. Então, foi como estar começando completamente de novo. E a parte que eu disse que eu tive mais dificuldade, que foi esperar os clientes, eu tive que viver um pouco novamente, né? Mas lógico, nunca é do zero. Então, eu já tinha um nome construído, eu já tinha uma prática e foi um pouco mais fácil dessa vez, né? Mas, de fato, foi um recomeço. E a outra coisa foi ter começado a atender em psicoterapia online, mulheres adultas, e a dar supervisão online. No meio do ano passado, eu tinha começado um grupo de supervisão, que era um sonho meu, ter um grupo de supervisão. E aí, enfim, eu me senti capacitada pra dar a supervisão e criei um grupo. E aí, quando eu me mudei, o grupo, eu fiquei, nossa, e agora? Eu criei tanto esse grupo. Foi justamente quando mudou a legislação da psicoterapia e da supervisão dos serviços de psicologia de uma forma geral online. E aí, eu consegui transformar o grupo que eu tinha presencial num grupo online e criar outros. Então, hoje, a minha rotina, ela envolve, basicamente, psicoterapia online pra mulheres adultas em diferentes partes do mundo, que tem sido experiência muito legal, porque eu tenho atendido pessoas que moram no exterior, nessa adaptação, enfim. Tenho tido a oportunidade de acompanhar, em supervisão online, também psicólogos que moram em outros lugares. Tenho os meus clientes na clínica, aqui na minha nova cidade, em aldeia, né? E atendo em psicoterapia infantil, só presencial. E fora isso, tenho o curso de organização financeira pra psicólogos clínicos, em que eu tiro as dúvidas, porque ele é hoje, como eu falei, é um curso gravado, então, que eu tiro as dúvidas e ajudo as pessoas que estão acompanhando as aulas. Então, hoje, a minha rotina, ela é toda voltada pra psicologia, mas em diferentes serviços. E isso foi uma coisa que eu descobri que eu gostava muito de fazer ao longo do tempo mesmo, assim. Quando eu, por exemplo, quando eu tornei o meu atendimento presencial exclusivamente na psicologia infantil, eu senti falta de atender as mulheres adultas, adultas jovens, as questões, os envolvimentos. Então, quando surgiu a possibilidade de atender psicoterapia online, e eu não vejo ainda, dentro da minha abordagem, a possibilidade de atender psicoterapia online crianças, eu decidi que o meu público de psicoterapia online seriam mulheres adultas, que era o público que eu estava sentindo falta. Então, eu saí conciliando, e eu acho que isso é uma coisa que faz muito parte do processo de autoconhecimento. Então, fazendo um pouco uma síntese, né, de todo esse processo que eu vivi, e trazendo um pouco quais são as minhas perspectivas, o que eu acho que outras pessoas poderiam fazer diante da experiência que eu tive. Bora lá! Essa foi um pouco, então, a minha trajetória, né? Eu já, então, comecei o... Recomecei o consultório e estou atendendo aqui. Mas eu acho que uma das grandes coisas que eu tive que me modificar foi adequar a minha rotina de trabalho ao que eu precisava. Então, por exemplo, todos os dias de consultório, para mim, quando eu tinha essa rotina de trabalho, era difícil para mim, porque eu sentia falta de outros momentos, como momento de supervisão, como momento de organização financeira. Eu sentia muito falta dessa parte. Então, hoje, eu acho que pelo processo de autoconhecimento, então, nesse caso, a psicoterapia individual é muito importante, porque a gente consegue entender o que é que a gente precisa e adequando as nossas práticas para isso. Então, eu conheço mesmo pessoas que não conseguem ficar na psicologia clínica por se sentirem muito sozinhas. Então, eu hoje me sinto sozinha na psicologia clínica, mas tenho os momentos de supervisão, que é muito uma parceria com outros profissionais e que me ajuda muito. Então, da gente fazer esse processo todo aí de autoconhecimento, eu acho que é essencial. Hoje, eu acho que para o futuro, eu pretendo muito permanecer um pouco com essa dinâmica, que eu acho que está bem agradável para mim e quero cada vez mais ajudar outros psicólogos que estejam querendo trilhar a carreira e encontrar a dinâmica que seja adequada para eles. Então, assim, eu não acho que a minha história precisa ser reproduzida por ninguém. Eu acho que eu posso ajudar as pessoas a encontrarem o que se adequa à realidade delas. E eu acho isso muito legal de se fazer também, eu curto muito. Eu acho que os principais pontos para quem está começando uma carreira clínica é pensar que divulgação e qualificação é o que vai fazer com que você se mova dentro do mercado. Então, o que eu chamo de divulgação? Você escolhe um nicho e, de preferência, um subnicho que vai fazer com que você seja conhecida por aquele aspecto. Então, eu, por exemplo, sou uma psicóloga clínica infantil que trabalha com crianças com seletividade alimentar. Então, além de ter escolhido o público, eu escolhi também a demanda. Então, eu acho que isso é uma coisa que me diferencia no mercado. O processo de qualificação, eu acho que ajuda muito também, porque, por exemplo, quando as pessoas souberam que eu estava fazendo o curso de Luciana Aguiar no Rio de Janeiro, a minha supervisora de estágio me encaminhava a cliente, enquanto que ela também atendia a criança. Então, assim, eu achava isso o máximo, porque as pessoas confiavam no curso que eu estava fazendo. Em Recife, quem sabe até em Pernambuco, eu sou a única pessoa que tem esse curso. Então, as pessoas acreditam quando a gente se qualifica. Agora, lógico, para as pessoas saberem que a gente está se qualificando, a gente precisa mostrar isso para o mundo. Então, psicólogo clínico precisa saber sobre venda. É uma coisa que a gente tem um pouco de dificuldade de falar, muitas vezes, assim como dinheiro, mas a gente precisa saber se vender. Óbvio que a gente não vai enrolar ninguém, que a gente não vai convencer ninguém a fazer terapia, mas as pessoas precisam saber o quanto que é possível que você ajude. O que você pode fazer por aquele cliente que vai lhe procurar, enfim. Então, ir atrás de pessoas que possam lhe fazer encaminhamentos. Então, no caso, se eu trabalho com crianças, eu vou atrás de nutricionistas que são infantis, de pediatras, de endócrino infantil, de odonto-pediatra. Então, pessoas que estão ali vindo e vivendo, escolas, que possam, vindo e vivendo com crianças que possam te encaminhar. Então, acho que é um pouco esse o processo. E se qualificar, estudar muito, fazer psicoterapia, porque acho que nesse começo é essencial. É sempre importante, mas no começo é essencial. Então, espero que vocês tenham gostado aí do meu relato. O meu Instagram é o arroba Priscila Bastos e o meu site é o www.priscilabastos.com E eu estou aí disponível também no meu perfil para ajudar quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou até quem quiser conhecer um pouco melhor o meu trabalho. Você é muito bem-vindo por lá. Obrigada pela oportunidade e um feliz dia do psicólogo para todo mundo.